Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual A minha vida é fazer, sem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando encontrar Um Pokémon e com o meu poder, tudo transformar Um Pokémon tem que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei Um Pokémon juntos, veremos que o mundo a defender Um Pokémon tem que pegar, se eu sei, pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção, Pokémon Tem que pegar, se eu sei, pegá-los Se você quer ser um mestre, Pokémon Ser de todos o melhor, vamos lá Vai chegar ao topo do mundo para um grande mestre ser Tem que arriscar e aproveitar as questões que aprender Eu quero ir onde ninguém foi e muito mais além Ter o poder em minhas mãos e lutar só pelo bem Nós vivemos no mundo Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Nós vivemos no mundo Pokémon Vou passar o teste e serei o melhor dos mestres Se você quer ser um mestre, Pokémon Ser de todos o melhor, vamos lá Nós vivemos no mundo Pokémon Eu quero ser o melhor dos treinadores Os Grêmios É um novo mundo de aventuras Porque o jogo é... Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Senta, senta Sempre tentando esconder depois da certa Ganhar, ganhar E um passo com uma meta É um novo mundo de aventuras E o perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Passa do mestre, Zú, Redó É um novo mundo de aventuras Mas ainda temos que pegar Passa do mestre, Zú, Redó Filipe, Zú, Redó Filipe, Zú, Redó Filipe, Zú, Redó Pokémon, 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 Pokémon A ação, agora vem O grande teste Eu já me preparei Com meus amigos de valor Prontos pra lutar Os inimigos são fortes sim Mas medo não terei A força está comigo Eu vou mostrar Nasci pra ser líder Nasci pra ser o campeão Vencer as batalhas e ser dos mestres o melhor Pokémon, Jô, Jô Eu vou ser o mestre Pokémon Pokémon Não é hora de mudar No meu caminho vou continuar Os meus amigos sempre estão comigo A gente nunca vai correr do perigo O mestre quero ser E sei que vou poder No caminho da vitória Vou escrever uma linda história Pokémon Posso ser um campeão se eu acreditar Estou numa Masterclass E sei que vou até o fim Ser o melhor de Leste e Oeste Só tenho que acreditar em mim Vão pegar, vão pegar, vão pegar todos Pokémon Vão pegar, vão pegar, vão pegar todos T-O-K-E-M-O-N Pokémon T-O-K-E-M-O-N Pokémon T-O-K-E-M-O-N Pokémon T-O-K-E-M-O-N Pokémon Velhos amigos, novas aventuras Histórias do mundo Pokémon Nunca vistas antes T-O-K-E-M-O-N 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 Pokémon Pokémon Um mundo diferente, uma nova emoção Quero ir em frente, ser um campeão Seja como for, dar o melhor de mim Cheguei até aqui, sei que vou até o fim Quem quiser pode vir comigo E vai ser um novo amigo O mestre quero ser Pokémon Pokémon Event Eu quero ser O mestre quero ser Sei que vou vencer No futuro vou provar Que o mestre vou me transformar O mestre quero ser Pokémon Pokémon O treinador tem uma escolha De ouvir a voz interior gritar A batalha será longa Vencedores vão e vêm E eu vou continuar Esse sonho é pra sempre E nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos Sempre juntos estaremos Nada pode nos deter Os melhores que o mundo já viu Esse sono jamais vai morrer Pokémon Oh 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 Sou invencível Oh 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 Entregando pelas mesmas estradas Meus amigos do meu lado Não há tempo para descansar Na espera do último mês Estaremos prontos pra lutar e jamais iremos recuar O, 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 o Tome em vestida é um Pokémon, batalha manzada O, 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 o Tome em vestida é um pedaço-estrelas, vamos rodar E nada pode nos derrotar Oh-oh-oh, não invencível Pokémon, batalha passada Oh-oh-oh, não invencível Oh-oh-oh, não invencível